Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tivemos em São Paulo, no estádio do Timão, Corinthians e Atlético Mineiro. O Timão, já garantido na fase de grupos da Libertadores, tendo como objetivo ali brigar pela terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Não estou fazendo essa cara aqui de desdém, não é isso. Lógico, você chega aí na terceira colocação é melhor do que chegar na quarta, tem um din-din a mais. Mas se você pegar em objetivo, objetivo, é um pouco subjetivo, né? Essa é a realidade. O objetivo concreto, quem tinha era o Atlético Mineiro. Qual era o objetivo concreto? O Atlético Mineiro poderia ficar fora da Libertadores. O Atlético Mineiro já fez uma campanha neste Campeonato Brasileiro, que a torcida... Acho que nenhum torcedor do Atlético Mineiro vai bater palma para a campanha do Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro. E o Atlético brigava de maneira objetiva para uma fase de grupos, numa sexta colocação, que mesmo assim ia ser decepcionante para a torcida. Tinha que vencer, torcer para o Atlético Paranaense perder ou empatar. E o Atlético Mineiro também brigava para chegar a Libertadores, porque o Atlético Mineiro poderia correr o risco de nem estar na Libertadores. Dependendo de alguns resultados que acontecessem, se o Atlético Mineiro perdesse, os outros times ganhassem, ultrapassaria o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro brigava pela sua situação na Libertadores, para a coisa não ficar pior do que já está. Então, se enfrentaram, um com o objetivo, sim, de colocação do Campeonato Brasileiro, e o outro de, realmente, coisa mais palpável que a Libertadores. E acabou vencendo o Galo, 1x0 fora de casa, com isso, apesar da vitória, o Galo vai para a pré-Libertadores. Torcedores sentem um certo alívio, que pelo menos foi para a Libertadores, mas acho que dificilmente tem algum torcedor que, ah, é legal, comemorou, realmente, com ênfase, o Atlético Mineiro na Libertadores. Mas, chegou. Dois times que se enfrentaram aonde os seus treinadores fizeram a última partida. O treinador do Corinthians vai embora, e o Cuca também vai embora. Dois times que, agora, para fazer o planejamento, tem que primeiro arrumar um treinador. Tem alguns nomes aí, girando no mercado, e tem alguns nomes que são de interesse dos dois. Então, vamos ver aí como é que se coloca Corinthians e Atlético Mineiro para a próxima temporada. Os dois na Libertadores, um na fase de grupos e um na pré-Libertadores. Então, é sobre esse jogo, classificação, e alguns detalhes que a gente possa falar aqui. A gente vai comentar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022-9922-4512, está aqui embaixo na descrição do canal. O seu valor, diz o seu nome, o time que você torta, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal, com uma galinha aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá, cara. O jogo. Merecida a vitória do Galo? Opinião sim. Opinião sim. É o time do Galo, individualmente, tem mais qualidades técnicas, tem mais recursos que o Corinthians. O Corinthians encontrou muita dificuldade para atacar. Atacou bem com o Duque Heróis. Roger Guedes até começou bem, mas depois deu uma certa caída. Renato Augusto entrou no segundo tempo, entrou até bem, mas também deu uma caída. Os laterais do Corinthians sofreram muito com os jogadores de lado do Atlético Mineiro. O Keno fez uma boa partida. O gol do pênalti foi muito pênalti. Muito pênalti, não tinha nem o que reclamar. Os jogadores do Corinthians reclamaram lá, sem razão nenhuma, acabaram tomando cartão amarelo. Bem feito. O jogador que cometeu o pênalti tinha que chegar para os caras, pô, meu irmão, eu abri o braço mesmo, dei mole. Para não deixar o companheiro reclamar sem razão nenhuma. Ele sabe que abriu o braço, não tem nem o que reclamar. Aí o jogador do Atlético vai lá, bate, faz uma zela de pênalti. Jogo bem, parei no primeiro tempo, mas o Atlético Mineiro um pouco melhor. A jogada do pênalti sai de uma tabela. Segundo tempo, o Corinthians melhora um pouco, pressiona mais, empurra um pouco o galo para trás. O galo fica um pouco mais reativo, a posse de bola fica mais do Corinthians, principalmente com a entrada do Renato Augusto. Mas acaba não sendo muito efetivo em relação ao gol. Poderia ter sido um placar de 2x1 para o galo? Poderia, poderia. O galo teve chance de fazer mais um gol, o Corinthians também teve alguma chance. Se você pegar as estatísticas, você vai ver que o número de chutes é bem parecido, mas o do galo, em direção ao gol, o galo foi melhor. Então, por isso, até merece a vitória. Posse de bola, ali bem parecido. Na verdade, posse de bola do Corinthians um pouco mais, principalmente, quase no segundo tempo. Mas, precisão no passe, os dois acertaram a qualidade boa de passe. Mas o individual, achei o individual do Atlético Mineiro melhor. Melhor, o jogo individualmente do Atlético Mineiro melhor. Olhando pelo que foi o jogo. Um jogo bem parelho. Algumas vezes, taticamente, meio desorganizado os dois. Acho até, pelo fato de ter sido o último jogo, né, cara? Pelo último jogo, você acaba... O galo, lógico, tinha uma situação mais concreta. Corria o risco de ficar fora da Libertadores. Então, me pareceu um pouco mais concentrado, um pouco mais focado ali, em segurar o resultado. O Corinthians um pouco mais, ali, bagunçado. Não é bagunçado, mas um pouquinho mais solto. Pode, pode ser, não estou falando que o galo ganhou por causa disso. Mas o Corinthians, que sempre foi um time muito tático, muito organizado, taticamente, contra o treinador, pode ter dado essa desconcentrada, justamente porque sabe que o treinador ia embora, sabe que é o último jogo. Pode ter batido também um certo desânimo. Além do Corinthians não ter um objetivo... Ah, vou ficar na terceira colocação. É legal, mas... Tem que se dar valor? Tem, mas... O objetivo concreto, quem tinha, é o Atlético Mineiro. Então, cara, foi um jogo animado, jogo corrido. Onde, pra mim, o Atlético Mineiro foi, taticamente, individualmente, melhor do que o Corinthians. E mereceu a vitória. Não tem muito mais o que falar, mas foi um bom jogo. Agora, os dois times sem treinadores, vão ter que correr atrás de treinador aí, pra começar o planejamento. 2023 vai ser um ano pesado, um ano difícil. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer em 2023, no geral, com o Brasil. Mas, levando pro lado do futebol. O campeonato brasileiro, em si, do ano que vem, vai ser mais complicado. Subiram quatro times de massa. Desses quatro times, três sendo o SAF, que é o novo modelo aí, de gestão, né? Com potência, 777, Grupo City, né? E o outro é o Ronaldo, né? Que tem clube na Espanha, tem Cruzeiro. Tem o Grêmio, né? Subiu também, que é outra potência. Então, vai ser um ano mais pesado. Os times se reforçando, tendo aí um Internacional forte, um Palmeiras forte, um Flamengo forte. Um Fluminense, que chegou muito bem, como falou. Então, os dois clubes aí têm que se preparar bem, arrumar, conseguir treinadores competentes pra ver o que falta nesses elencos. São dois bons elencos, que não precisa de mudança generalizada, precisa de contratações pontuais. Mas são dois times que têm tudo pra entrar nos campeonatos, que vão entrar, também com a perspectiva de brigar por título. Tem times pra isso. No ruim, no ruim, o Corinthians tá ali, semifinal, final de Copa do Brasil. Foi relativamente bem na Libertadores. O Galo realmente foi uma decepção. Os treinadores saem em momentos diferentes. O do Corinthians sai por cima, porque fez um grande trabalho no Corinthians. Tinha tudo pra ano que vem fazer um trabalho muito melhor, talvez de conquistas. Mas tem um problema aí familiar. Já o Kuka não. O Kuka sai por baixo. O trabalho do Kuka... Tudo bem que nesse finalzinho agora, nos últimos jogos, o Atlético Mineiro até melhorou. Mas o trabalho do Kuka, no geral, não foi bom nessa outra passagem. Agora, se você pegar um pouco até o que fez o Turco e o que fez o Kuka, não fica muito diferente. Ou seja, foi um ano... Pô, Atlético Mineiro, pra quem tinha sido campeão brasileiro da Copa do Brasil, foi um ano muito decepcionante pros atleticanos. Que em 2023 seja diferente. Que o Corinthians continue na sua caminhada de seu crescimento tático e técnico. e o Galo volte a ter o desempenho que teve em 2021. Tá? Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.